Vamos passando pelo arco, o arco de ervas da lua crescente. E hoje eu vou trazer aqui a sua pergunta. Ih, já ouvi barulho no mato lá, hein? Vamos ver o que que se está passando por ali. Boa tarde, Lia. Boa tarde, Felipe. Vim aqui atrapalhar um pouquinho? Atrapalhar não, de jeito nenhum. Olha que lindo. De novo, acho que nós vamos ter chuva. Eita. Mas tá bom. Vamos pegar um período de chuva. Faz parte da natureza e as minhas plantinhas agradecem. Ô Lia, e que planta que é essa aí que você está mexendo? Essa daqui é uma planta não muito comum na região aqui, que eu trouxe a semente de muito longe. Essa daqui é o chapéu de Napoleão. Chapéu de Napoleão? Chapéu de Napoleão. Caramba. A folha dela é tão diferente, né? É, bem diferente. Das que tem aqui, pelo menos. Agora você falou que o nome dela é chapéu de Napoleão. Chapéu de Napoleão. E o nome verdadeiro, Lia? O nome verdadeiro? É, porque é o nome científico, né? No caso. É. Você quer saber do nome? O nome científico é o verdadeiro, né, Lia? Esse aqui é o nome falso. O nome, o nome, ó, eu vou dizer um nome científico pra você, Maria. E o nome popular, Lia. Tá bom assim? Mas não é, Lia. Porque falaram assim, a planta, Felipe, tem um nome científico. Vocês têm que falar o nome científico da planta. Tá. Deixa eu dizer uma coisa, vou responder com uma outra pergunta. Você sabe o nome científico do arroz e do feijão? Não sei, Lia. E se você procurar saber o nome científico do arroz e do feijão, vai mudar o sabor? Não. Vai mudar a propriedade dele? Também não, Lia. Vai mudar o jeito de preparar? Não, eu vou comer com arroz, com feijão, com o mesmo jeito. Então, eu acredito no seguinte, não sei porquê, motivo que pessoas não estudiosas, as estudiosas, não vêm me perguntar. Mas as pessoas querem saber, talvez por curiosidade, por desafio, se a gente realmente conhece ou não, o nome científico das plantas. Quer dizer que se você não conhecer o nome científico, não vai poder fazer os extratos e tinturas, os cremes, os champonetes? Você acha que vai ficar diferente se ela não souber o nome? Eu acredito que não, Lia. Não vai mudar, né? Não vai. Então, por que que nós usamos o nome popular? Para que todas as pessoas cheguem na cebolinha, na salsinha e saibam o que é. Se eu for usar o nome científico da cebolinha, da salsinha, chegar lá na quitanda e falar, me dá um máximo de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela não vai saber o que que é. Não, é cebolinha. É salsinha. Então, já nem procuro gastar meu tempo em decorar, em aprender nome científico. Porque o nome científico nada tem a ver com o nutriente que vem na planta. E o que você precisa conhecer é, quando você bate o olho aqui na planta, se você conhece ela. Você conhece ela, né? Porque a natureza tem várias plantas iguaizinhas. E uma é diferente da outra. Uma serve para uma coisa, a outra não serve para outra coisa. Mesma coisa. Por exemplo, tem uma planta que nós usamos o nome científico. Só o nome científico dela. Porque temos os nossos motivos para usá-la. É o dente de leão que nós colocamos o tarachacum, que é o nome científico do dente de leão. Agora, por que vocês usam o nome científico, Lia? No dente de leão? Porque existe uma outra planta que é venenosa, que é perigosa, que é ornamental, que é linda, que é perfumada com o nome boca de leão. Ah, aí as pessoas fazem... Podem fazer confusão. Essa confusão. Então, como ela é venenosa, como ela é... É assim, nós usamos com esse nome. A maioria das pessoas que a gente conversa conhece o dente de leão. Sabe? Me mostra, às vezes mandam até foto. Certo. Só que o que acontece? Se eu tiver os dois, vão fazer confusão. Porque eu estou vendo gente confundir abobrinha com agrião. É, e o pessoal ainda está naquela confusão, Lia, que não sabia, quando você mostrou a paraí para a obra. Aí que está. E acaba, acaba. É, agora, essa é um dos motivos que eu não gosto de usar nome científico. Se quiser, eu tenho a lista de todos eles lá. Só que eu não vou precisar. Que é a mesma coisa. Ah, vai procurar Tarachacum. No seu quintal tem. Ela vai olhar, mas o que é isso? Porque nunca ouviu falar. Por quê? Porque é o nome científico, o nome do estudo, o nome da pessoa que descobriu, o nome de alguém que deu esse nome para ela. Cientificamente. E nem científico é, Lia. É botânico, né? É, e que está. Agora, a vontade que as pessoas... Me dê o nome científico do Rubim. Me dá o nome científico do Junco. Me dá o nome científico da Panacea. Me dá o nome científico das sete sangrias. O pessoal pede. Mas eu acho isso... Que é, eu até mando. Quando eles pedem, eu mando o nome. Agora, o que vai fazer com esses nomes, eu não sei. Ah, Lia, então eu acredito que a pessoa vai procurar no livro. É claro. Mas não vai procurar ter o contato. Porque no livro só mostra o nome botânico. Não mostra o nome popular. Então, aí o que que acontece? Tem pessoas, quando você mostra a figurinha da planta aqui, chama-se sete sangrias. Lá, sei lá, é igual a Panacea, que está na moda agora, que o pessoal está procurando bastante. Tem lugar que é chamado de Barba de São Pedro, Braço de Preguiça. Uma série de nomes populares. Mas, Panacea, ela é o nome nosso aqui. Então, quando você mostra, fala, ah, eu conheço ela por tal nome. Legal é a região dela. Não vai mudar o nutriente da minha, que eu chamo de Panacea, com a dela lá, que chama de Barba de São Pedro, Braço de Preguiça. Então, não vai funcionar se eu souber só o nome botânico dela, que é chamado de científico. Porque o pessoal falou, será que funciona, Felipe? Essas receitas, porque vocês não usam o nome científico? É igual a comida, né? Eu vou oferecer para você, olha, uma carninha bem preparada, com creme de leite. Será que você vai gostar? Você vai gostar. Bem caprichadinha. Mas, qual é o nome desse prato? Ele não deixa de ser carne com creme de leite. Sim. Mas, lá na França ou qualquer outro lugar, vão chamar de estrogonofe. Olha aí. E a mesma coisa. Sim. Então, eu vejo o seguinte. Se as pessoas acreditam no poder da planta, acreditam no poder dela, se permite que a planta vá cuidar dela, e eu acredito no seguinte, ter conhecimento é muito bom, mas falar assim, quero que você me passe o nome científico ou isso ou aquilo da planta, olha, estou falando que é bom. Para comprovar que você sabe. No caso, a pessoa está fazendo pelo desafio. Pelo desafio. Então, não tem problema não. Quem gosta, fica. Quem não gosta, usa. Quem não gosta, não usa. É sempre assim. Sabe? Agora, essas pessoas que gostam de fazer grandes desafios, eu sou movida a desafio. Adoro isso. Eu gosto. Só que eu também não vou ceder não, sabe? Tem coisa que não dá para ceder não. Por isso que eu uso bambu. Sim. Tá? Tem coisa que não dá para mim ceder não. Então, para quem não sabe do que ele está falando, procura aí no vídeo, a força do bambu. É. Os vídeos aí. Aí vai ver que maravilha que é aquilo ali. Então, eu falo para você que... Então, ele vai trazer sempre essa flexibilidade. Essa flexibilidade. Olha, eu não vou ceder, eu não vou parar uma coisa que eu estou fazendo simplesmente para responder uma pessoa. Porque tem milhares de pessoas. Sim. Para me responder coisas muito sérias. E aí, se a gente falar o nome científico dessas... Mais de 900, né, Lia? Mais de 900. Mais de 900 espécies de ervas medicinais. Você já imaginou? A gente não vai falar nem mais para o público brasileiro. Não. Vai falar tudo para... A maioria que deu o nome é de fora do Brasil. Então, eu acredito no seguinte. Que, olha, se permitam se ajudar. Se permitam acreditar que as ervas fazem bem. E as ervas que nós usamos, que eu acabei de falar para você. Não uso nada que tenha seiva leitosa. Às vezes as pessoas procuram, falam, não tenho, não trabalho com ela. Porque ela pode causar alergia. Então, ela tem efeito colateral. Então, não trabalho com ela. Certo. Tem algumas que são seivas, assim, muito... Que tem algum efeito colateral. Não coloco na minha prateleira. Porque eu sei que para algumas pessoas, aquele nutriente não vai fazer bem. Certo. Então, todas que nós trabalhamos, nós trabalhamos com ervas que jamais dê algum efeito colateral. Jamais dê alguma reação alérgica. Porque elas também são punks. Quer dizer que você e o Paulo das Ervas e toda a equipe da Lua Crescente, antes pesquisou e estudou. Ah, sim. Sem dúvida. Nós temos todos os estudos. Eu tenho quase... O pessoal falou que só quem estuda mesmo, de verdade, é quem dá nome científico. É. É o que acha, Lia? Se for dar aula numa escola, numa escola de pegar um grupinho de biologia, eu vou lá levar tudo isso. Mas quem vai servir para eles? Foi o que aconteceu comigo. E dá para fazer o inverso, então. Quem tem também dúvidas, colocar lá Rubim. E aí que está. E colocar qual é o nome científico ou o nome botânico do Rubim. Ela descobre se é um trabalho de escola, se é uma... Porque às vezes tem, né? Sim. Se é um trabalho de escola, se é uma coisa que ela existe, essa necessidade dela saber, eu vou falar. Sim. Mas eu não quero porque é o meu público. Ele gosta de coisas às claras e eu acho que esses nomes só confunde. E muitas vezes é um público, Lia, que não tem nem acesso a saber desses nomes científicos, botânicos, nem nada. E a gente quer resgatar, né? Exato. Por que eu estou buscando lá? Eu estou buscando a cultura. A gente veio... Todos os canais que veio aí, você pode ver as datas. Lá veio tudo depois da gente. Nós resgatamos essa cultura para que as pessoas estivessem sempre mais perto da farmacinha natural. Sim. Sabe? Então, essa daí é uma das... Dos motivos, dos objetivos que nós mantemos o canal ainda. Sim. Tá? Eu falo nós porque eu não estou aqui sozinha. Por mim está aqui, eu tenho toda uma equipe trabalhando. Porque infelizmente agora tudo que fazíamos em dois é um só. E eu não vou abandonar um trabalho que eu e o Paulo fizemos lado a lado aqui. porque um ou outro desafiou e não ficou satisfeito com o desafio. Não é problema, não é um problema isso, de jeito nenhum. Eu só acredito que essas pessoas realmente, como eu falei para você, se for um trabalho de escola, se ela não achar uma outra resposta em algum outro lugar, ou muitas vezes vem pegar de mim para comparar com outro, também não tem problema nenhum. O que está na planta, está na planta. O que eu falo, elas levem para elas o que forem bons para elas. O que não for bons para elas, me leva. E no final das contas, o que vai valer é o princípio ativo, que são os nutrientes da planta. Os nutrientes da planta. Certo. O Lia, agora eu fiquei com a puga atrás da orelha. Por que o nome chapéu de Napoleão, Lia? Chapéu de Napoleão, essa planta, ela não é para usar para tomar chá. O chapéu de Napoleão, porque a semente dela, ela é desenhada como se fosse um chapéu de Napoleão. Ah, essa daqui, a sementinha aqui, Lia. E essas também. Olha aqui a sementinha. Essa daqui já ainda é botãozinho. Ela ainda vai sair a flor, depois ela vem a semente. Olha que bonitinha. Ah, a florzinha ali, ó. Então, é a semente dela que tem uma... O formato de chapéu de Napoleão. O formato do chapéu de Napoleão. E essas são, assim, essa planta tem duas funções dela estar aqui. Primeiro, porque ela espanta aqui, como a gente mora na roça, como a gente tem várias... Mato aqui, também tem os bichos. Então, de vez em quando, aranha, lagartixa, cobra, bicho peçonhento, que são as taturanas, que são esses bichos que causam mal para a gente, também está aqui. Porque nós estamos invadindo o habitat delas. Então, essa planta está aqui, porque ela afugenta esses bichos. Caramba, Lia. E eu vi uma coisa, hein, Lia. Não tem nenhuma florinha aí, comida pelo animal. Não. E aí você falou que ela não é para fazer chá. Não, não é para fazer chá. Ela é usada, às vezes, em rituais religiosos. Eles usam em banhos para lavar a cabeça. Mas, provavelmente, né, para eliminar os pensamentos peçonhentos das pessoas. Olha, muito bom, Lia. Então, essa aqui é uma delas que eu tenho. Tenho, tenho pouca quantidade. Pelo tamanho do terreno aqui, eu tinha que ter pelo menos uns 30 pés. Só tenho ela. E, à medida que as sementes forem amadurecendo, eu vou colocar. Eu vou plantar mais. Tem um pessoal, quem trabalha, as pessoas mais antigas, ela também é conhecida como Aguaí. Aguaí. Então, as pessoas mais antigas, elas que trabalham na roça, que trabalham no eucalipto, que trabalham em lugar que é muito mato, e elas estão sempre vulneráveis a esse tipo de bicho, elas colocavam uma semente dentro do bolso. Para ir trabalhar, para elas ficarem livres. Eu não sei se isso seria uma energia que afugenta, ou uma simpatia, ou o que que era. Então, de vez em quando, o pessoal ia passear nas roças por aí, o pessoal vinha, tirava as coisas do bolso e ia uma semente. Falei, mas para que essa semente? Não, essa é de chapéu de Napoleão. Mas para que que serve? Não, essa daí é minha, essa daqui eu não dou para ninguém, não. É para mim andar no mato sem correr perigo de bicho. Olha, caramba, porque, no geral, essa planta aqui, ela afugenta os... Os bichos peçonhentos. Os peçonhentos, olha. Então, daí, com o passar dos anos, com o passar dos tempos, eu fui em busca de resposta. Porque, como eu falei para você, quando eu quero conhecer alguma coisa, eu corro atrás. Daí, eu fui ver, realmente, a lenda dela, pode ser lenda, ou pode ser verdade, mas aqui, nesse canto aqui, dificilmente tem algum bicho que se aproxime dela. Nossa, muito legal. E faz todo sentido ali, aquilo que você falou, que o banho pode ser usado para afastar esse pensamento peçonhente. De repente, é o quê? Dos outros ou de si próprio? Às vezes... Ou dos dois. Ou dos dois, né? Porque é muito simples. Quantas vezes? Por que você fica chateado com uma pessoa? Porque você absorveu o pensamento dela. Olha. A opinião dela. Sim, faz sentido. Então, isso... Por que a gente se emociona com o filme? A gente fica... Cria-se uma emoção quando você vê uma cena bonita, uma cena romântica ou uma cena triste. Porque você está aberto, está se permitindo a se emocionar com tal cena. Então, a mesma coisa é com a fofoca, é com a raiva, é com tudo isso, que é os outros que põem. Certo. E isso é normal, a gente é humano. Mas não pode deixar isso virar assim um fermento, tá? Certo. Olha, agora, como que faria? Você sabe, de repente, como que o pessoal faz para lavar? Ou, de repente, é um banho? É só cabeça? É só cabeça. Para lavar? É só cabeça. Então, de repente... Por isso que o nome da planta, no popular dela, é chapéu de Napoleão. Porque ele só vai, no caso dos pensamentos, é só cabeça. Olha só, que legal. Mas aí, teria que ter alguma coisa a mais? Não, é isso. Ou, no caso assim, pega um galinho... Pega um galinho, molha, lava, não deixa entrar nos olhos. Mas sem ferver, sem nada? Não, pode ferver. Cozinha, é, como se fosse um... Cozinha, faz tudo certinho. Ou despeja uma água quente em cima e tira aquela... Tira aquele... Né, o nutriente dela, vai ficar na água quente, deixa esfriar, aí lava. Mas encha água, tá? Encha água. Encha água. Porque ela tem... Como eu falei para você, ela é meio inseticida. Ah, sim. Então, não deve... É, deixar na pele. Nossa, Lia, adorei. Sabe? E mesmo você não sabe dar nome científico, ela vai fazer o papel dela, né Lia? Vai fazer o papel dela. Então, tá ótimo. Tá certo, então Lia. Tá bom, então. Vou deixar você ir trabalhando aí, Lia. Tá. E pode se inscrever? Pode se inscrever no canal, pode perguntar, pode criticar, pode desafiar. Porque nós vivemos para responder perguntas. Porque tudo na vida são perguntas. Aquilo que a gente souber, a gente responde. Aquilo que a gente não souber, a gente corre atrás. Tá ótimo, então. Até poder responder com seriedade, para que convença essas pessoas a se permitirem ser cuidadas pelas ervas e conhecer a cada dia mais. Que seja uma por semana. Mas é um conhecimento que a única coisa que o conhecimento é bom, é bom para a gente. Pode se inscrever, pode compartilhar, pode bater o sininho, pode passar para os vizinhos, pode comentar com todo mundo e pode dar um valeu. Aê, valeu Lia. Meu nome é Antônia, eu sou aqui do Rio de Janeiro. O que eu estou achando do curso? O curso é maravilhoso. Ele mostra coisas assim que eu nunca imaginei de conhecer. A relação com a natureza que eu estou tendo é outra. Coisas que eu não enxergava. E definir o curso, não tem nem palavras. É saúde, é riqueza, é prosperidade. Está me mostrando coisas maravilhosas. Estou amando, amando fazer esse curso. Gratidão, seu Paulo das Ervas. Gratidão a toda a equipe. Estou muito feliz, estou muito satisfeita com tudo que eu aprendi. Muito mesmo, estou colocando em prática. É muito bom, maravilhoso.